Fala pessoal, nesse vídeo você vai entender por que que type de um tipo é type no Python e de onde vem as classes, tá? E eu tô falando das classes em si, eu não tô falando das instâncias dessa classe, tô falando das classes. Pra isso nós temos que aprender metaclasses, ou seja, é um pouco de metaprogramação aqui no Python, tá? Já dá pra você perceber logo pela introdução do vídeo que isso é um assunto meio nerd. Então se você tá começando agora com Python, recomendo que nem assista esse vídeo porque vai ser mais confuso do que útil. Agora se você já tem um conhecimento em Python e em programação orientada a objetos em Python, que tem tudo de graça aqui nesse canal, você pode encontrar aí. Eu recomendo que você siga este vídeo aqui pra você refinar ainda mais o seu conhecimento. Nesse vídeo você vai entender de onde vem os tipos, como que as classes são criadas e como intervir na criação de classes aqui, utilizando metaclasses. Então vamos lá pro computador pra gente entender como que isso aqui funciona. Então pessoal, só pra você entender, eu já tenho um ambiente virtual criado, posso executar Python aqui. Como a gente já sabe, classes são moldes pra gerar novos objetos. A gente fala isso de uma maneira mais ampla, sim, mas o que a gente tá falando mesmo é que a gente tem uma classe que cria instâncias dela mesma. Ou seja, é como se eu fosse, eu tenho uma massa de cookies, por exemplo, uma massa de bolo, e eu tenho aquelas forminhas que eu vou furando e fazendo cada um dos cookies ali no caso. Aqueles bonequinhos ali, eu tenho vários bonequinhos iguais. Por quê? O meu molde, né, é a classe, e os cookies são as instâncias dessa classe, ou seja, os objetos dessa classe, tá? Eu vou criar uma classe aqui rapidão pra gente entender melhor isso, ó. Então olha lá, eu criei a classe Person, que recebe Name e Last Name, e seta dentro dela os atributos aqui dela mesma. Name igual a Name, Last Name igual a Last Name. O que acontece é que, toda vez que eu uso a palavra Self, eu estou falando da instância da classe, eu estou falando do objeto, do cookie em si. Eu não estou falando da classe em si, tá? Então, toda vez que eu falo Self Name igual a Name, eu tô falando, olha, essa instância aqui, Person 1, vai ser Self na hora que eu chamar aqui, e essa instância Person 2 vai ser Self na hora que eu chamar aqui, beleza? Em resumo, isso é um molde pra gerar novos objetos. Mas em Python, a gente sabe também que tudo, você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, que tudo é um objeto em Python. Não só as instâncias da classe são objetos, como a classe em si é objeto, e eu posso te mostrar isso aqui também em funcionamento. Então, por exemplo, se eu pego a Person 1 ali, ó, e falo Type da Person 1, qual você acha que vai ser o tipo, o Type, daquela, dessa instância aqui? Se eu executar esse código, você vai ver que é Person. Eu tenho um main aqui, no caso, que é o módulo que eu estou, mas é a classe Person, que é o Type de Person 1. Ou seja, essa instância é do tipo dessa classe. Mas e se eu vier esse aqui e falar, se eu quero saber o tipo de Person, qual que é o tipo de Person? Se quiser pausar, tenta pausar aí e responder. O tipo de Person é Type. Ou seja, como eu estou gerando novas coisas, novos tipos de dados, novas estruturas de dados em Python com uma classe, nada mais justo do que o tipo, do meu tipo ser tipo, né? Então, por exemplo, se eu pego o tipo de Person, ele é Type. Se eu pego o tipo de, sei lá, 1, 2, 3, eu estou falando da instância de novo, ó, 1, 2, 3 é instância de Int, tá? Então, se eu executar, o tipo de 1, 2, 3 é Int. Mas e se eu pego o tipo de Int? Quer dizer que o tipo de Int é Type. Ou seja, ele é um tipo. Ele gera novas estruturas de dados. Ele gera novos tipos de dados aqui dentro do Python. Assim como a minha classe aqui, tá? Mas por que eu estou te falando toda essa baboseira? Isso é meio assim, se você nunca pensou nisso, pode ser que não seja tão óbvio assim. Mas se você já pensou, olha, uma classe é um tipo. Ele está gerando uma nova estrutura de dados na linguagem. Então, a classe em si, ela é do tipo o tipo. É, assim, agora, observando isso, passa a ser óbvio, né? Mas não é só por isso que eu estou te falando essa, entre aspas, baboseira aqui. O que eu estou querendo te mostrar aqui, na verdade, é bem mais complexo do que isso. Se eu vier aqui comentar essa Person, eu posso utilizar a função Type para criar uma nova classe. Então, eu posso vir aqui e falar que eu tenho uma Person, utilizando a função Type, passando para a função Type o nome da minha classe, quais são as classes que a minha classe herda. No caso, isso aqui é uma tupla, tá? Por isso que está entre parênteses aqui. E passando o Namespace da minha classe. Isso vai gerar um problema porque, se você observar o que eu fiz aqui, eu não tenho Init, tá? Então, aqui dentro dessa classe, ela é uma classe, mas ela não tem Init. Tanto que eu poderia falar Print, antes aqui, antes de gerar a exceção, eu posso falar Print, Type, Person. E eu vou ter exatamente a mesma coisa. Você vê aqui, ó, o Class, Type, continua lá, porque é esse Type aqui. Mas aqui, eu vou gerar um erro porque Person takes no arguments. Ou, Person não tem um Init aqui dentro. Como é que eu vario esse Init aqui dentro? Simples. Eu posso pegar essa função, vou manter ela ali no comentário, vou definir ela aqui fora, vou mudar de nome nela, só para não ficar com esse nome estranho aqui fora, vou chamar de InitPerson. Pronto. É a mesma função. Eu venho aqui dentro do meu Namespace. O Namespace é o Namespace da classe, tá? Não estou falando de instâncias aqui. Sempre que eu utilizar MetaClasse, que a gente vai ver já já, e Type, eu estou falando da classe em si. Então, tudo que eu coloco aqui é referente à classe. Métodos da classe, atributos aqui da classe também. Então, tudo que eu falar aqui vai ser da classe, tá? Apesar de que o Init, eu estou colocando a palavra Self aqui dentro, então não é um ClassMethod aqui. Ele é da classe, mas ele ainda tem acesso à instância. Então, se eu executar, agora eu volto a ter a mesma coisa. E aqui embaixo, eu posso falar PrintPerson1.Name. Executando, eu tenho Luiz. Beleza? E Person2.Name é a mesma coisa ali. Mesma coisinha. Maravilha. Tá, e isso aqui é útil para alguma coisa? Não, porque você pode utilizar um negócio muito mais fácil, que é Class. Que é utilizar a Class. Aqui eu só queria te mostrar que você pode criar uma classe sem necessariamente utilizar a palavrinha Class em Python. Beleza? Mas eu te mostrei isso para chegar onde eu quero chegar, que são as MetaClasses, tá? Então, o que que são MetaClasses? Que é o ponto principal que eu quero chegar nesse vídeo. MetaClasses são classes que são utilizadas para criar outras classes. Beleza? Então, a gente não está aqui trabalhando com instâncias. A gente não está falando de instâncias. A gente está falando do objeto que cria outros objetos, que é o molde ali, que é a classe em si. Então, eu poderia, por exemplo, voltar isso aqui, vou comentar isso aqui por enquanto, vou voltar isso aqui. E eu poderia criar uma MetaClasse que tenha acesso à criação dessa classe. É esse código aqui que eu vou intervir, beleza? Não é esse código aqui, não tem nada a ver com isso aqui, tá? É esse trecho aqui de código que eu vou intervir. Então, se eu vier aqui e falar Meta, esse é o nome que eu estou dando, tá? O nome da nome, name, my, MetaClasse. Essa é a minha MetaClasse, o nome dela que eu quiser dar. E eu herdar de type, toda classe que herda de type é uma MetaClasse. Então, agora, se eu vier aqui, lembra que o tipo da minha person é type, tá? Agora a gente vai mudar esse tipo, falando que o tipo da minha person é o MetaClasse, my, name, my class. Então, agora, se eu executar o tipo da minha classe aqui, person, é name, my MetaClasse. Ou seja, a minha MetaClasse que herda de type. Type é uma classe que não herda de ninguém. Então, basicamente, eu estou só colocando uma classe no meio do caminho entre type e a minha classe que eu estou criando, que é essa classe aqui. A gente tem vários métodos que são executados aqui. A gente tem o método prepare, a gente tem o método new, a gente tem o método call. Tem vários métodos. Você pode dar um, eu não vou clicar aqui porque vai atrapalhar a minha gravação aqui, mas se você clicar aqui em type e go to definition, você vai ver as definições de todos os métodos que tem lá na documentação do Python, também fala bastante sobre isso. Mas o que a gente quer aqui é o seguinte, eu vou definir um método chamado new aqui. Esse método, ele é executado sempre antes do init. E aqui não é self, tá? Aqui é metaclass que a gente utiliza. Eu vou ter metaclass, name, basis e namespace. E aí, isso aqui, eu peguei na documentação do Python. Então, aqui eu vou dar só um print, ó. Print new da metaclass. E aí, eu tenho que retornar um objeto, tá? Esse método new, ele é utilizado para criar novos objetos. Ele é executado antes do init. Então, quando você cria uma classe em Python, o new é chamado, ele cria um objeto, no caso, e depois ele passa os dados para o init. Como a gente está falando aqui de uma metaclass, o que a gente vai fazer é receber uma classe, criar essa nova classe, a classe em si, não a instância. E aí, a gente vai retornar o objeto dessa classe. Então, aqui a gente vai dar um return. Vou criar uma variável aqui, ó, cls. E vou passar os dados ali que eu recebi aqui, ó. São esses daqui. E vou retornar isso aqui. Beleza. Isso aqui que eu fiz foi só para te dar um print aqui na tela para te mostrar, ó. Primeira coisa que foi executada foi o new da metaclass, tá? Tem outros métodos que são executados aqui. Depois, a gente vai ter o new da classe, tá? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Aqui é um pouco diferente porque é o new da classe. Vou pegar args e kwrgs. Vou dar um return new super new cls. E aí, eu vou dar um print new da classe. E depois, o método init da classe. Então, ó, se você observar aqui agora, o que acontece, ó. Primeiro, a minha metaclass é utilizada para criar a classe em si. Depois, a minha classe é retornada aqui. É aqui embaixo que a gente está chamando, ó. Type da minha classe aqui, tá? Depois, eu estou criando uma person. Aí sim, na hora que eu vou chamar a minha person para criar uma nova pessoa, o new da person é chamado. Depois, o init da person é chamado. E aí, ele inicia os dados aqui, tá? A diferença do new com o init é que o new cria o objeto e o init inicializa os dados desse objeto aqui. Assim, para os dois aqui. Por isso, a gente tem isso duas vezes. E aí, a gente vê aqui esse Luiz e Maria. Depois que os objetos estão criados, tá? Por que eu estou te mostrando toda essa ladainha? Porque agora, aqui, no meio desse new, eu posso intervir. Eu posso fazer alguma coisa. Suponha lá que eu não queira que a pessoa crie uma classe chamada de pessoa. Então, eu faço lá, person, né? Então, eu posso fazer lá uma besteira. Se eu fizer isso aqui e executar o código, assim... Olha que interessante. Assim que o meu new da metaclasse é executado, nada do código aqui para baixo é executado. Nada disso aqui é executado. Nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com essa parte do código. Quando eu estou criando a classe, eu passo dentro da minha metaclasse. Então, é aqui que eu já vou gerar o erro aqui. E aí, eu vou falar que é not use name person. Se eu mudar o nome dessa classe aqui para person1, por exemplo, e executar, não dá mais erro. Tá vendo? Então, eu posso intervir no meio da criação de uma classe. Isso seria útil em quais situações? Eu nunca vi, tá? Para te falar a verdade, eu nunca vi uma situação onde eu tivesse que utilizar uma metaclasse. Mas isso é importante para você entender como o Python funciona por debaixo dos panos. Tá? Uma função que eu pensaria ser muito útil, até escrevi um código aqui, eu vou te mostrar já já. Seria para você ter classes abstratas, por exemplo, tá? Que é mais ou menos o que eu fiz aqui, mas relacionado com métodos. Porém, não faz muito sentido porque você tem um método ABC. Você tem um módulo ABC no Python que já faz isso, tá? Mas eu escrevi um código aqui, meio que, entre aspas, que a gente fala aqui no meu estado, nas coxas, né? Que foi um código bem, assim, mal feito. Mas só para você entender um uso que você poderia ter para a sua classe, tá? Então, eu vou ter uma metaclasse aqui, eu vou copiar meu código aqui, vou colar, ó. Vou colar minha metaclasse que eu criei aqui e já já eu te explico o código certinho. Eu vou pegar essa metaclasse e vou jogar no nome da metaclasse que eu tinha criado antes aqui. Beleza, você vai ver que se eu executar esse código nada demais vai acontecer aqui, ó. Mesma coisa, beleza? Só que agora eu posso fazer o seguinte, eu posso definir um método aqui e marcar isso aqui, ó. Deixa eu fechar esse trem aqui para você ver melhor. Olha aqui, ó. Eu tenho esse isAbstract aqui, no caso, que eu posso marcar métodos. Como é que eu marco métodos aqui no Python? Eu posso criar uma função, por exemplo, def, sei lá, abstract method, e eu falar que o método é abstrato. Então, para eu falar que o método é abstrato, eu vou receber o method aqui, vou retornar ele de volta, só para a gente testar esse decorator que eu estou criando aqui. E aí, nesse decorator, eu vou vir aqui, por exemplo, em person. Suponha que person seja super person, tá? Super person. E eu tenho aqui embaixo a person de verdade. A class person. Que herda de super person. E aí, agora, a gente não precisa escrever nada, porque o código está todo aqui no person. Então, eu posso continuar utilizando o person, normal. Deixa eu executar aqui só para você ver, ó. Só que quem tem a super class agora é super person. Não tem problema, tá? Porque é assim que você vai fazer quando você fosse criar um framework. Mas suponha que eu queira ter um método aqui, full name. Beleza? E esse método, ele deve ser definido pelas subclasses, tá? Então, ele deveria, faltou o self aqui, ele deveria ser definido pela person, ou por quem herdar da minha classe. Então, para isso, eu marco o método com o abstract method. Beleza? E aí, eu marco esse método, executo o código, nada de errado aqui ainda. Mas você vai perceber que o método que eu recebi aqui, agora ele vai ter isso aqui, ó. Method, ponto. E aí, eu quero copiar o nome daquilo lá. Deixa eu fechar isso aqui. É isso aqui, ó. Is abstract igual a true. Então, se eu colocar is abstract igual a true. Você vai perceber que o meu método agora tem isso aqui. Eu vou deixar esse código aí para você, tá? Se você estiver preocupado. E agora, sim. Agora, por exemplo, olha o meu método aqui, ó. Ele está marcado com abstract method. E aí, isso agora, eu estou falando lá no código, lá em cima eu vou te mostrar. Eu estou falando que quem herdar de superperson precisa, é obrigado a definir esse método fullname. Se a classe não definir esse método fullname, eu vou forçar, vou falar um erro aqui no caso. Not implemented error, fullname not implemented in person. Ou seja, fullname não foi implementado na person. Então, def, fullname, self, return, sei lá. Qualquer coisa, só para definir ele aqui. E aí, se eu executar aqui agora, você vai ver que eu gerei um erro aqui. Faltou uma aspra por causa do meu assento ali, não sei lá. Agora, se eu executar, ele volta a funcionar, beleza? Se eu não tiver esse método na classe lá, como eu estou forçando ele lá em cima, ele vai gerar erros aqui para a gente. Assim como acontece no módulo ABC, tá? Como eu te falei antes, uma coisa super importante para você, que é o seguinte. Eu fiz esse código, como eu te falei, nas coxas, correndo, só para te mostrar um exemplo. Provavelmente está cheio de erro, cheio de bugs. Não usa isso aqui, tá? Isso aqui, você vai utilizar o método, o módulo ABC lá para utilizar classes abstratas. Só queria te mostrar uma utilidade que eu achei que seria interessante aqui das metaclasses, tá? Agora, deixa eu te explicar isso aqui. Esse aqui é o método prepare, eu não vou utilizar ele aqui nesse vídeo em específico, então a gente pode até remover eles aqui. O call, o prepare, eu não vou utilizar, tá? Agora, o método new, o que ele recebe? Ele recebe a classe que está sendo criada, o nome dessa classe, as bases, que são as classes que ela herda. E isso é importante para a gente aqui, porque a gente tem que distinguir de onde está vindo esse método. E o namespace. E daí, esse namespace aqui, isso aqui era só como exemplo, tá? Que eu acabei não falando para você, mas agora eu adicionei. Quando eu adiciono alguma coisa no namespace, como a gente fez aqui, ó. Quando eu adiciono alguma coisa aqui nesse namespace, eu estou adicionando isso na classe em si. Então, quer dizer que agora adicionei está nas persons ali, ou na classe em si, né? Isso é da classe, tá? É tributo de classe. Mas agora a gente não vai conseguir ver, porque a gente está com um erro ali. Vou voltar isso aqui como estava e voltar a te explicar isso aqui. Então, isso aqui eu só estou adicionando uma chave adicionei dentro da classe em si. Então, por pessoa, superperson ou person, você teria acesso a essa chave. Beleza, aqui eu estou criando o objeto da classe. Então, eu estou chamando super, que é type aqui, para gerar um new classe com o nome person, no caso, ou superperson. Com as heranças dela e com o namespace. E aqui eu faço um for dentro das classes que ela herda, tá? Então, eu passo em todas as bases dela. E aí eu pego a chave e o valor de todos os elementos do dict dessa classe, ou seja, todos os métodos e atributos dessa classe. E aí eu passo em cada um deles. E aí eu checo se eles têm o atributo que chama isAbstract, que é o que eu defini aqui. Ou seja, só os métodos que são decorados com esse abstract método vão ter esse isAbstract. Então, se elas tiverem esse método, esse isAbstract aqui, eu vou entrar aqui dentro da classe e vou checar se na minha classe que eu gerei aqui não existe o elemento que eu estou buscando aqui, que é o método que eu estou buscando aqui dentro, tá? Porque aqui eu estou passando na base, que é as classes que ela herda. Aí eu estou pegando o nome do método. Aqui embaixo eu já vou ter o nome do método aqui. Aqui é o nome do método, aqui embaixo eu vou ter o nome do método na base que é abstrato. Só que agora eu estou checando o nome desse método dentro da classe que eu gerei, para ver se ele existe dentro dessa classe. Que seria basicamente assim, esse método aqui é abstrato, tá? E aí eu encontro ele aqui, no caso. E aí agora eu sei que ele é abstrato, ele, por conta disso aqui, agora eu vou checar se esse método existe dentro do objeto que eu estou criando, que seria essa person aqui. Se ele não existir, if key not in CLS dict keys, eu dou um raise not implemented error, falando que o key, que é o nome do método, não está implementado no CLS name. Beleza? Basicamente isso aí. Nossa, como eu falei, isso aqui é super nerd, tá? Mas eu queria que você entendesse como que o Python funciona por baixo dos panos aqui, como que as classes são geradas dentro do Python. E se você criar o próximo framework do momento e utilizar a metaclasses, lembra de mim, fala assim, foi o Otávio Miranda que falou para mim, eu nunca tinha ouvido falar em metaclasses no Python. Agora eu sei como que elas funcionam aqui. Beleza? Então é isso pessoal, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Um abraço e até o próximo vídeo de novo.